A gente tem muitos eleitores nessa faixa de idade, que nasceram nos anos 70, né, dos anos 70 até os anos 80, início dos anos 90, que são pessoas que achavam que brincadeira com homossexual, com gay e com lésbicas era permitido, de falar de pretos era permitido, fazer piadas machistas, sexistas eram permitidas, então essas pessoas que a Paula está falando que não são as fascistas, não são as nazistas, que são pessoas que ajudaram no dia a dia, ajudam pessoas no dia a dia, essas pessoas foram cooptadas por esse bolsonarismo, por quê? Porque não tem esse entendimento de que assim como a tecnologia, a sociedade também evolui, conceitos são evoluídos diariamente, o que você considerava, o que a sociedade considerava certo, há alguns anos, hoje já é entendido que não é, e isso com embasamento, com estudo, com pessoas, com movimentos sociais que vêm e falam, a gente pode falar assim, usar até exemplos da própria língua portuguesa, palavras que eram usadas em constante, em constantes discussões, em documentos oficiais, em discursos oficiais, e que por exemplo, o movimento negro chegou, olha, isso, essa palavra, essa palavra ou essa expressão aqui, ela tem um cunho racista, então vamos tirar, então essa evolução ela acontece, diariamente, só que como a gente passou por toda essa evolução, muita gente pegou o bolsonarismo, o bolsonarismo, ele pegou exatamente essas pessoas que não conseguem compreender que a sociedade, a nossa sociedade está em constante evolução, em constante aprendizado, sempre vai ter um, sempre vai ter um ponto de discussão, sempre vai ter um ponto polêmico que vai sempre dividir, inclusive, pessoas, seja de direita, seja de esquerda, sempre vai ter um ponto, a gente está vendo agora, por exemplo, o gente do campo progressista de esquerda falando sobre a não necessidade de uma juíza negra mulher no STF. Então sempre vai ter esse ponto, sempre vai ter esse pontinho, vai sempre ter uma coisinha que vai trazer um ponto de discussão, que vai trazer uma polêmica e que vai dividir. Se a gente não souber fazer isso, não elimina o bolsonarismo, não tem como eliminar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo nada mais é do que os nossos preconceitos como sociedade e a nossa falta de entendimento de necessidade de evolução como ser humano trazido a um megafone para permitir que as pessoas falem o que quer porque tem alguém em um lugar de poder e que é uma pessoa pública falando tudo aquilo e não sendo preso na primeira vez que falar uma merda colossal. Obrigado.